e pronto galera voltamos para o lugar do almoço que a gente passou o dia eles fecham esse estacionamento aqui mas a gente conversou ali com eles e deixaram de passar a noite então vamos dormir aqui tá vamos puxar pra frente um pouquinho bom dia galera, vai ficar um pouco cheio, tá ventando mas já vai deixar a barraca antes que vem a chuva tá ventando um pouquinho mas olha ali que bonito amanhecer aqui na praia agora vai lá mostrar pra vocês de perto vai amor, abre esse berg agora, aproveita e vem aproveitar que não ganha chuva ainda, fazer um cafezinho rapidinho rapidinho e aí e aí e aí e aí e aí Não consigo com a mão só. Não, não funciona, não. Que deu errado. Ficou uma fuchate. O vento atrapalhou. O motor já esquentando. Vamos lá na praia então. Não que a gente não esteja na praia. Vamos lá pro cantinho lá que é mais natureza ali. Vamos estar lá um pouquinho antes que chove. Prontos estacionados aqui. Essa parte é mais tranquila. Poderia estar dormindo aqui. Se ficasse desse lado de cá. Antes de fechar aquele portão que tem. Que fecha umas sete. Aí conversa com o caseiro aqui dessa área. E dorme aqui tranquilo. Aqui já tem marcação na Everlander. O motor está apertadinho. Vamos usar o banheiro. Como que usa o banheiro? Abre a barraca banheiro. E pega os porta-pote. Aqui já tem marcação. Vamos lá. Vamos lá. Música O trabalho finalizaram com sucesso Tudo certo? Tudo certo Olha, tá um mormaço ainda, hein? Previsaram só chuva direto, ainda bem que errou Dá pra curtir o mar agora Vai lá, amor, dá uma banhada Quem quer trocar de boca ou alguma coisa? Ai, acho que eu vou Não, mas eu troco com o vestido De boa Põe por cima, tipo, Big Brother Se trocando roupa sobre roupa Nossa, tá queimando Meu rosto tá queimando, vou passar um protetor Aqueles que esperam a chuva e vem sol, né? É, quando você fala que eles não vão É, previsão Nossa, tá queimando Tá top de ir, ó Então fechou ali, encaixou embaixo, pronto Quando quiser usar de novo, só abrir Pode deixar armado também Tem as cordinhas, só amarrar, colocar espeque Mas a gente não gosta de deixar um barraco armado, né? Vamos ficar assim De boa Vai nadar? Depois Se estiver quente Se o patadinho for Ah, então não vai Bora curtir esse dia lindo Da Praia Brava Galera, vamos mostrar aqui um pouquinho pra vocês Da Praia Brava Aqui no norte da ilha de Florianópolis Uma praia muito conhecida pelas zonas Os surfistas adoram vir aqui Mas também é uma praia muito linda Assim, muito... Como é que posso dizer? Selvagem Tem pouca... Não tem quiosque, não tem barzinho Não tem nada disso Mas é linda Olha só que visual que tem aqui Esse é o canto direito da praia O costão direito da praia Ali tem uma espécie de lagoa Um riozinho A Praia vai até o outro lado lá Até o outro costão Tudo praia Brava Hoje as ondas estão até que calmas Parecia que ontem as ondas estavam mais fortes Então não é uma praia muito indicada pra banho Assim, principalmente de criança Aí, ó Areia até que firme E é isso Esse é o Patati Vai me mostrar o ciris Vamos lá, vamos lá Aqui é pesca raiz, rapaz Aqui é pesca raiz Olha aí a isca Não é peixe, sei não Não é peixe Vai Peixe na canela E aí, como é que foi o Patati Como pescador de ciri? Uma bosta Hum, quem acha que ele vai tomar Uma mordida no dedo? Olha lá Olha lá Espa-lando A praia tá lá Demos a volta aqui no riozinho Chegamos aqui Nessa vista Olha só que legal Muito Morar ali, hein No meio da natureza Tudo isso pra olhar o ciri Valeu, Pedro Galera, a gente vai passar ali na frente Pela casa de vidro Toda de garrafa Garrafa é o que? É vidro? Ali, ó O vidro tá um pouco sujo Mas dá pra ver aqui, ó Olha o tamanho da casa Toda de garrafa de vidro Olha Show Galera, estamos na estrada A gente não finalizou o vídeo Então estamos aqui pra finalizar E chamar você pra acompanhar o próximo vídeo Que vai ser um rolê em Palhoça Esse aqui pertinho Depois curva, suave, lá direito Direito Que é pertinho aqui de Floripa Palhoça Guarda do Embaú ali Então acompanha as próximas aventuras No próximo vídeo É isso aí, galera Então se inscreve no canal Até mais Até mais Tchau Desculpa, tá escuro, galera Que me peguei na estrada agora à noite Até mais É pertinho, tá, gente? Não acostumou a fazer isso É Sai da água E a coragem Pra botar a mão no diabo desse Agora ele vai lá e vai morrer esse dedão Aí Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma